Bora pra análise sem spoilers do filme Ingresso para o Paraíso. Esse é o novo filme da Universal Pictures que estreia agora dia 7 de setembro nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E esse aqui é aquele tipo de filme de comédia romântica, com clima leve, de praia, romance no ar, uma delícia de assistir. E eu que sou muito fã de comédia romântica, saio bem feliz do cinema. Ó, aqui a gente acompanha a história da Georgia e do David, que eles eram casados, não são mais casados, aliás, eles se odeiam agora, mas eles vão se juntar aqui numa jornada pra impedir que a filha se case por impulso ali com o cara em Bali. Eu começo dizendo que Julia Roberts e George Clooney juntos é assim um casal maravilhoso, perfeito, incrível de acompanhar. Os atores são absurdos e eles funcionam muito bem juntos, pra mim assim, química de milhões. É, são dois atores aqui extremamente experientes, que já tem uma filmografia aqui extensa e os dois tem experiência também com comédia romântica. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, a gente tem Instagram, TikTok, os links estão aqui na descrição do vídeo. Bom galera, eu queria lembrar vocês também de dar like nesse vídeo que é importante demais. E vocês também podem ser membros apoiadores aqui no canal e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Voodog Nerd. Bom, e agora voltando pro filme, ele segue um padrão ali de um tipo de filme específico dentro das comédias românticas que já existem aí no mercado. É, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se vocês aí gostam de esposa de mentirinha, encontro de casais, esse tipo de filme, já vai que esse filme é o teu estilo, já vai provavelmente gostar desse aqui também. Desde que o filme começa ali, a gente já entende exatamente quem são aqueles personagens e pra que caminho que os personagens estão seguindo. É, o roteiro ele não traz grandes surpresas, a gente realmente já entende pra onde que o filme vai, o filme ele é extremamente previsível. Alguns podem não achar isso muito bom, mas eu vou dizer pra vocês que isso não tira pra gente em nada a experiência maravilhosa de assistir um filme gostoso, assim. Logo no começo do filme ali tem alguns diálogos entre o casal que realmente são bem forçados, assim. A gente vê um exagero bem grande pro filme deixar muito claro que o casal se odeia. O ex-casal, na verdade, eles estão divorciados, mas que eles se odeiam muito e o filme quer deixar muito claro isso e repete bastante isso e realmente fica demais. É, apesar de a gente ter uma química boa entre os atores, realmente o roteiro não ajuda muito nesse ponto aqui. Mas, por outro lado, é muito gostoso de assistir a relação entre os personagens, as redescobertas em alguns momentos ali da vida deles agora, de momentos novos que eles redescobrem, tudo isso é muito gostoso de assistir. E o filme traz um humor bem leve e a Julia Roberts e o George Clooney trazem com uma leveza muito grande, assim. Então o filme, como o Lolo disse, ele é muito gostoso de assistir e muito leve. E ele também tem momentos bem emocionantes aqui, a gente vai se emocionar bastante, porque ele fala bastante sobre dar uma segunda chance em algum momento na vida, realmente repensar a vida e encarar ela de uma maneira diferente a partir de um momento. E o início é muito gostoso. E também sobre fazer as pazes com as suas decisões passadas e com o próprio passado e conseguir olhar pra frente, olhar pro futuro. E o quanto as pessoas também têm que acreditar nas suas escolhas e não se basear num futuro que vai ser definido por uma imposição de outra pessoa. Porque, na verdade, quem vai encarar as escolhas e as consequências das nossas escolhas somos nós mesmos. E apesar do filme trabalhar esses assuntos de forma um pouco superficial, acaba sendo muito bonito, assim. As cenas são muito bonitas e realmente eu achei bem comovente. É, a direção aqui é do Walt Parker, né, que foi o roteirista e diretor também, por exemplo, né, do Mamma Mia, Lá Vamos Nós Outra Vez, né. E esse filme tem uma pegada bem parecida com o do Mamma Mia, apesar desse aqui não ser um musical. E esse diretor também foi o roteirista do exótico Hotel Mary Gold, que se assemelha em vários aspectos com esse filme aqui também. É, nesses filmes, assim como nesse filme de hoje, né, ele explora muito bem a fotografia, aqueles ambientes com cores bem vibrantes. A gente realmente se sente naquele local paradisíaco, naquela praia incrível. E aqui, apesar do filme retratar Bali, o filme foi filmado em Queensland, na Austrália. E a classificação indicativa aqui desse filme é de 12 anos. E aí, se animaram aí com esse filme? Quero saber aí qual é o filme favorito de vocês da Julia Roberts e do George Clooney. Comentem aí embaixo pra gente saber. Bom, galera, quero lembrar vocês também que a gente tem um recurso novo aqui no canal agora, que é o botão Valeu, que fica aqui embaixo do vídeo, e que vocês podem apoiar financeiramente o canal, caso vocês tenham gostado, por exemplo, desse vídeo aqui, né. E galera, a nossa nota então pro filme Ingresso para o Paraíso é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e sem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!